Hello, babies! Vamos para mais uma atividade, mais conteúdo. Esse conteúdo, ele é diferente. Não é a questão de adição, subtração, multiplicação. Não é a questão de expressão numérica. Não é a questão de nada. É tudo. Jalili, como assim? Tudo. É tudo. Esse conteúdo, esse videozinho que eu vou fazer hoje, ele junta o útil ao agradável. Todos os conteúdos, certo? Do livro que eu uso, ele finaliza com gráficos, gráficos de barra, gráficos de liça, para os alunos poderem aprender a ler uma tabela, enfim. Provavelmente você precise, né? Então, olha que legal. Ele vai... vou passando devagarinho para você ter acesso, mas eu não vou ler. Vou explicar, certo? Claro que não em detalhes. Você vai ler essa informação aqui onde eu estou passando o mouse, vai observar os detalhes desta placa, certo? E vai responder as questões com base no quadro. Então, não é aquilo ali que vai dizer, some isso, diminua isso, divide aquilo. Não. Você agora vai treinar a sua interpretação de texto. Se ele lê a português, se você acha que é português, também andam juntos, certo? Então, agora você vai treinar a sua interpretação de texto. Como é que vai ser isso válido para a relação da matemática? Os sistemas matemáticos, você vai tirar de letra. Então, você vai ler aquele conteúdo, esse aqui, vai observar aqui a placa e vai, com esses dados aqui, que o mouse está passando em cima, observar o que é que o quadro está falando, certo? E vai responder essas questões aqui, ó. Se não comer no seu livro, faz no caderno. Combinado, show de bola, pronto. Tem mais, não acabou não. Próxima. Tratando informação, tá? Construir e interpretar gráficos de barras, duplas, horizontais. Entendi, vou já falar. Vai ler isso aqui, vai observar todos os detalhes. Se tiver alguma dúvida, volta novamente, lê novamente. Vai observar isso aqui. E vai observar o gráfico de barras, ó. Barras horizontais, tá vendo? Ó, deitadinha. Pronto. Ó, tipo de infração. Tá de ladinho. Tu bota a cabeça de lado que dá certo. Não usa o cinto. Usa o cinto. Tem todas as informações, o ano, o tom de cor, tá vendo? Ó, número de motoristas. Então, você vai aprender a ler um gráfico. E vai aprender a ler uma tabela. Isso aqui é uma tabela, ó. Certo? Ok? Pronto. E vai responder essas questões de acordo com os itens que tem desse gráfico. Certo? Vai responder com um minutinho. Segunda. Número de parafusos vendidos. Você vai ler. Vai observar o gráfico. E vai, ó, responder as perguntas. Se não couber, aqui você faz no caderno. Então, quando a gente faz atividade no caderno, eu vou dar uma dica. Sempre anote as páginas. Tipo, matemática, livro, página 170. Você anota, ok? Porque você, quando você for corrigir, você vai saber de onde é aquela atividade. Certo? Aí, essa atividade aqui é sobre tratamento de informação. Então, vai sobre tratamento de informação. Bota até a página se for preciso. Ok. É a questão de organização. Vamos mais pra frente. Vou passar aqui, ó. É até a 77. Tá, gente? Eu acho que essa aqui, essa aqui é maravilhosa. Olha só, que legal. Legal, né? Mas... Pronto. Pronto. Educação financeira. Educação financeira, ela serve para que a gente veja e aprenda a questão de mexer com dinheiro. Despesas do dia a dia. Então, aqui tem um probleminha matemático com despesas do dia do Carlos. O Carlos fez despesas e você vai observar. Isso aqui, geralmente, é o seu papai, sua mamãe, sua titia, sua vovó, os adultos da família que fazem. Mas nada impede de você aprender. Não necessariamente o que você vai fazer do seu dia a dia. Mas você pode organizar até o dinheirinho do seu próprio lanche. Certo? Então, você vai ler aqui e vai responder essas perguntas, ó. Tá vendo? Se tiver alguma pergunta que você não saiba, não tem problema. Quando a gente for corrigir, eu posso dar uma ideia. Mas, por favor, faça. Tente. Certo? Como é que eu posso fazer um orçamento domiciliar? Gente, olha, despesas de energia elétrica, água, o gás de cozinha, condomínio para quem mora em apartamento, educação, a escola dos filhos, fazer as despesas com a Z, né? Comunicação, a questão de você recarregar celular, pagar telefone, essas coisas. Alimentação, supermercado. Higiene pessoal, geralmente, outras coisas além do supermercado. Roupas, é o vestuário, impostos, absurdamente. Saúde, às vezes, saúde, para um médico, dentista, algo desse tipo. Pessoal, algo pessoal seu, que não está, assim, numa lista. Aí eu vou ao cabeleireiro, então eu posso botar isso para o pessoal. Transporte, os ônibus, combustível e algo similar. E aqui tem o total. Isso é o que gera despesas em uma família, certo? E aqui tem o refletindo, ó. Tá? Então, essa atividade é para que você possa... Aqui já não é mais, aqui já é outro conteúdo. Certo? Aqui já é outro conteúdo. Essas despesas do dia a dia é para que você possa entender um pouco. Quando a mamãe diz assim, ó, não estraga comida, que está caro. Então, é porque você está ajudando a apertar o orçamento. Então, não estrague comida. Coma direitinho, se alimente bem. Porque se você não se alimenta bem, você pode adorcer e aí a mamãe vai gastar em dobro por conta dos remédios. Por conta do que não estava previsto. Com as crianças, os nossos filhos, eles podem ajudar nas despesas do dia a dia, certo? Eles podem estar economizando. E ao economizar alguns itens, você gera lucro para outros. Gera espaço para estar com outros. Certo? Combinado? Vamos ajudar o papai e a mamãe a diminuir essas despesas? Eu conto com vocês. Cheiro no coração e dá um like. Se inscreve no canal e compartilha.